Se você não dorme bem, resistência à insulina, tireoide, cortisol, se você dorme mal, insônia, se você tem trabalho noturno. E aí temos vários medicamentos que também atrapalham, como antidepressivos. E esses antidepressivos têm vários tipos, tá gente? Tem um ou outro aí que não atrapalha muito no emagrecimento, mas a grande maioria dos antidepressivos vão aumentar a compulsão alimentar. Claro, nós temos alguns aí dos simples que não atrapalham tanto assim no emagrecimento. Mas se você usa remédio aí para dormir, pode ter certeza que pode estar influenciando no seu metabolismo ou na sua compulsão alimentar. Temos alguns medicamentos também, até remédio para pressão, remédio de pressão arterial, que são os beta-bloqueadores, como o propanolol, atenolol. Esses medicamentos, eles também atrapalham, também atrapalham um pouquinho o metabolismo, certo? Bom, agora que você já entende que medicamentos atrapalham, que doenças atrapalham, e a alimentação, doutor, não atrapalha o meu metabolismo? Com certeza. Se você consome em excesso alimentos inflamatórios, como açúcar, farinhas brancas, produtos industrializados, conservantes, glutamato monossódico, esses alimentos inflamatórios alteram a microbiota intestinal, alteram o seu intestino, que pode atrapalhar o seu emagrecimento e o seu metabolismo. E se o seu intestino não funciona bem, se o seu intestino é preso, também pode atrapalhar o seu emagrecimento, atrapalhar a absorção de nutrientes. Lembrem-se, para tudo no nosso corpo funcionar, nós precisamos de nutrientes. Para a sua tireoide funcionar, precisa de nutrientes. Para você produzir cortisol, adequadamente precisa de nutrientes. Para você ter energia, ter disposição, manter sua massa magra, para você queimar gordura, você precisa de nutrientes. Se o seu intestino não é saudável, ele pode ser a causa do seu metabolismo lento, ou seja, da sua dificuldade de emagrecer.